Primeiro, cumprimentar todos os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu acho que neste momento que nós estamos vivendo a maior crise de saúde já vivida pelo Brasil e já vivida pelo Estado de São Paulo. A maior crise financeira, talvez, já vivida pelo Brasil e já vivida pelo Estado de São Paulo. O Poder Legislativo, neste momento, que tem a obrigação, até porque o Poder Legislativo, ele é a ressonância da sociedade, aquilo que a sociedade passa, aquilo que a sociedade pensa. O Poder Legislativo do maior Estado da Federação dá uma resposta à sociedade que passa um momento extremamente difícil, perdendo os seus empregos, tendo reduzidos, muitas vezes, os seus salários. A dificuldade, ela é extremamente grande por parte da sociedade brasileira. E a sintonia da Assembleia Legislativa de São Paulo, com a medida apresentada pela mesa diretora, a quem eu quero cumprimentar, o deputado Milton Leite e o deputado Enio Tato, pela ousadia do Poder Legislativo, fazer e colocar o dedo na ferida, cortar na própria carne, neste momento que nós estamos vivendo no nosso Estado e no nosso país. Um exemplo que deveria ser seguido pelas demais Assembleias Legislativas do Brasil, pelas Câmaras Municipais do Brasil e pelo nosso Congresso Nacional. Fazer o que nós estamos fazendo não é simples, é difícil, mas nós sabemos que o resultado deste recurso é para melhorar a vida dos nossos paulistas. Eu quero dizer que o momento de excepcionalidade, ele requer medidas de excepcionalidade. Entendo as ponderações que foram levantadas ao longo da discussão deste projeto, mas o próprio sistema judiciário brasileiro, neste momento, está encarando cada um dos desafios que aparecem no sistema como excepcionalidade. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos vivendo, encarando e trazendo soluções para o problema, cortando 25% do nosso orçamento. O trabalho que tem sido feito ao longo do tempo, de redução de despesas do Poder Legislativo, em 2018, R$ 100 milhões, em 2019, R$ 146 milhões, em 2020, R$ 320 milhões serão devolvidos para os cofres públicos. Neste momento, quebramos um paradigma, enquanto escutava muitos dizendo que parlamentares não reduzem os seus salários. São 30% a menos de redução de salários de cada um dos senhores deputados e senhoras deputadas. São 40% a menos de redução da verba de gabinete de cada um dos senhores deputados e senhoras deputadas. Os funcionários também participando deste momento de dificuldade. Nós que temos um quadro seleto, extremamente qualificado, mas com altos salários. Aqueles que ganham menos até o teto do INSS não contribuem pelo fato de ganharem menos. Aqueles que ganham salários intermediários, até 10 salários mínimos, contribuirão com 10%. E aqueles que ganham muito mais do que os demais servidores, contribuirão com 20%. Também estamos dando exemplo, usando o nosso fundo de despesa, que de nada de recurso público tem. Fruto dos aluguéis, das negociações contratuais com bancos, que nós temos quase 70 milhões da conta. 80% deste valor, neste momento, será doado para o combate do coronavírus. O nosso compromisso, da mesa diretora, com cada um dos senhores parlamentares, de apertar ainda mais o cinto, para que a gente consiga atingir a meta estabelecida de 320 milhões de reais de economia. Saio, confesso que saio daqui hoje, cansado. Foram sete horas e meia de sessão. Mas com a certeza e a segurança de que nós estamos cumprindo o nosso dever. Outorgado pelo mandato popular que cada um nos deu. Então, fico muito feliz por aquilo que nós fizemos hoje. E que nós quebramos um paradigma que muitos não acreditavam. Mas hoje foi quebrado pela ampla, amplíssima maioria dos nossos parlamentares.